A ONU Me Ambiente recomenda ao Brasil uma ampla consulta nacional, principalmente com os estados e municípios que estão localizados na zona costeira do Brasil. Nós temos mais de 300 municípios que estão localizados na costa brasileira e temos inúmeras iniciativas e programas e atividades que vêm sendo desenvolvidas em alguns desses estados e municípios que podem servir de exemplo para que a gente possa ter uma política nacional realista. Não adianta a gente ter aquelas políticas nacionais que fiquem na gaveta e que fiquem para serem, vamos dizer, referência para outros estudos. Nós temos um grande litoral, nós temos uma responsabilidade também sobre a nossa área litorânea e o lixo no mar começa a ser talvez um dos maiores problemas dos nossos oceanos. A gente ainda não sabe ao certo a dimensão nociva desse lixo no mar. A gente tem, você tem fotos, há muitas fotos impactantes em diversas regiões e está mais do que na hora de a gente começar a agir. A gente tem um grande litoral, mas o desafio aqui é o desafio de todos os lugares. A gente tem um impacto econômico, de turismo, de pescais, mas os problemas com o desafio de em termos de ações, estratégias são basicamente três. A retirada ou a redução das fontes de origem terrestre, que é a principal, a redução das fontes de origem marinha e a retirada dos resíduos que já estão no ambiente. Essas são as três estratégias previstas por uma ação global chamada Estratégia de Onolulu. A população tem um papel para não jogar, tentar consumir menos materiais que são descartáveis, que isso vai acabar nos oceanos. Então, reduzir o consumo, reciclar, dar um destino adequado e também cobrar da indústria, cobrar do setor privado, cobrar do governo que tomem medidas. Então, todo mundo tem que se responsabilizar e as pessoas têm esse papel de cobrar também dos tomadores de decisão. Música 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 Música